E aí O rapaziada boa noite vamos lá Falou Não vou Só não agora Granada Sai daí, sai daí rapaz A gravação Vai virar nois vira Olha isso Sai no chão Pode virar Entra comigo, entra comigo Vem, vem, vem Cuidado vem pelas costas aí meu parceiro Tem costas, tem costas Eita coisa boa Isso é muito louco Ué a gente matou Mas perdeu foi Bora pra essa área Olha isso Lanada Corre Não é possível Arrisa Aqui Spike no chão Lá do ataque Que isso Gecko Pronto Tô com a Spike Cuidado a ele Subiu Esse Gecko tava O Gecko não Fênix O que o Fênix tá matando é brinco Cadê? Ah Tem que dar Tem que dar Resta um 30 segundos Resta um 10 segundos Resta um 10 segundos Vai plantar Rede pronta Resta um inimigo Eita Cuidado Tomando a visão Tô com o Jogador Fis Nóximo Jogador Fis Você pegou Mas nem de volta Benic Fênix É mas dano Mendei do Beta Qual site que você achou dessa conta ai? Essa conta aqui? É qual site que você achou? É mendei do Beta mano Pô mano foi tipo faz um ano e meio Compre uma OP pra mim Compre uma OP pra mim Graças Um anos já pai Um aninho e pouco Já tem uns com os meus Boa valoriza, deixa o Felic na frente, planta, 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 planta mais Ai que que queco, que queco cara Pra nada, indo por ai Felic, resta um inimigo Fica a vontade mano, pode ir lá mano, vou deixar você na frente Só o Felic na frente, quero mais, o cara eu não quero, ih vamos morrer Granada Inimigo no ar Vários inimigos no ar Recarregando Spike no chão, ar Lá vai tá Bora, bora peguei Alguém olha meio comigo Resta um inimigo Cê é louco guri, matei a sede da fakir Tá, tá aqui Eu deixei todo mundo na frente cara Cara pode matar Ah, tem o Dona ai Eita ai, tem o Avelã rapaz, pode matar a vontade Tem o Dona, Dona Cê não viu no chat ai não? Tão perguntando se eu tô Vai lá Colqueando visão Cê viu mano Colqueando visão Inimigo no meio Pontinho raposo Ganada Comigo Recarregando Uhuuu Recarregando Ha Morreu Ixi, que isso Olha a pedra Deixa pra mim Ixi, olha a pedra Sou do cabeça de gelo Deixa comigo meu ace Vem não Travessão Resta um inimigo Eu vou meu ace mesmo ai gente Se não for com a minha cara Cê fala Não é nada Se não for com a minha cara Cê tá me chorando Cê tá me chorando Cê tá me chorando? É sério guys Toda hora que aparece a jet no meu vídeo no Youtube Que eu tô gravando Eu vou borrar Tá roubando isso? Tá gravando mano? É lógico Olha ai meu trabalho Puxa lá no Youtube Pode deixar né Ixi, ixi, ixi Olha ai Pega Lá vai fogo Eu vou morrer Ai corre Ai Aqui Guys Ó, deixa eu mostrar como é que faz o Ent Bora lá time Aqui Que mentira é essa? Ixi 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 Você não matará meus aliados Eu acho que eu vou acertar guardar OP lá pra... Gastão 30 segundos É, tem um aqui ó, cê ouviu Vai plantado Eles vão temer Ixi Aqui ó, outro pinguinho Para lá, a gente não fez isso Valeu O cara abriu tudo junto Tequielo Já uma falta Eu paro nosso OP E eu preciso Você perguntou mano Coisa ou é jetzinha? Tequielo, tequielo Um dia eu fui gold mano Hoje em dia eu tô bronze 2 É cara, nós é mesmo então Eu também tô bronze então Nós é truto Então é nóis cara Deixa eu mostrar Recarrega Recarrega Nossa spike no chão Tô com a spike Spike no chão A Nossa spike Desculpa mano, não te ouvi Tô com a spike VZ 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 Porta spike convo Spike no chão B Tchau Ultipro Restam 30 segundos Peguei Restam 10 segundos Inimigo no B Carregando GRANADA reforma Riera Tá afundado Afundado também? Já chegou que ela Eu também tô afundado Eu tô ilhado 부� principalmente Fui pro pro Outro dia agora URJ É uma falta de respeito Recarregando 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 Cardedo Chegou o reggae! Lá vai cá! Tô dentro! Da onde? Próximo! Último jogador vivo! Bike no chão! B! Que isso, mano? Se abaixar, vamos vir um pouco! Quero ver o MP! Fênix, carrega! Se não carrega, dá embora! Não, mano, cansei, mano! Não, não! Cansar na partida, não! Não, não! Pode carregar! Não, não! Pode carregar! Não, não, não! Não, não, não! Não, eu sou obrigada! É assim que funciona, né? É assim que funciona, né? É assim que funciona, né? Chega esse! Iniquito no meio! Pra cagalho! Vamos largar isso, né? Minha! Eu tô obrigada! Hora de saudade! Spike no chão, meio! Meu porra! Mais Spike! Meio chão! Meio chão! Meio chão! Meio chão! Tem cofre! Jogador vivo! Spike no chão, B! Pô, irmão! Valeu, valeu! Valeu, mano! Foi quase! Quase! Agora do lanche! Hum! Foi mal! Vou pegar esse ponto aqui, gente! Matar esse aqui, velho! O bagulho é o seguinte, guys! Vou entrar, plantar e não joga tudo pra trás, tá? Tá! Pode ir sozinho! Tá nada não, não tem, ó! Bora lá, time! Vai plantar! Lá vai fogo! Lá vai, time! Vira um b! Não! Já te caiu, galera! Dá nada! Ótimo jogador vivo! Ai, mentira! Voltou! Germão! 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 Tira nela! Pega o P! Pega o P! Pega o P! Falei, mano! Que eu ia entrar, plantar e não ia jogar tudo pra trás! Verdade! Faz de novo aí agora! Agora nada! Fácil, mano! Lá pra C4 aí! Pra C4! Cuidado com os olhos! Cuidado com os olhos! Carregando! Inimigo no... Recarregando! 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 Tava meio! Inimigo não é nada! Falei, mano! Que eu entrava e plantava, cara! Eu falei, mano! Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho em você! Última rodada deste tempo! Ah, quando eu crescer, eu me inspiro em você, mano! Quando eu cresço, eu... Esse cara aí, conversa fiada! Não! Que conversa fiada, cê é louco! Cê é louco! Quando eu quero ser igualzinho, ninguém ganha mais! Quando eu quero ser igualzinho, ninguém ganha mais! Ando, Zé Priquita! Galera, vou a sério! A Spy! Me acompanha! Recarregando! Vou matar todo mundo pra vocês! Bombinho já foi! Inimigo no ar! Ixi! Granada! Eita, cê é! Recarregando! Grande pro... Inimigo no ar! Será que é ser gelado da vida? Ixi! 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 Resta um inimigo! Resta um inimigo! Nota ouro! NÃO EXISTE FUGA! Galera, explora também, tá? Inimigo no ar! Vem pagar na faca gun! É, não foi... Troca de lado! Agora... Eu toque só! Pra cima... Que cê é capaz! Teria alguém comigo! Tem medo de ficar só... Com medo! Entendi! Aqui, a gente vai... Ó, esmocar aqui! Os... os... Colocou! A NADA! NETLARO! 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 Cê é sucesso... Quer passar, tá? Que a mão do chino no cara, véi! Cô ta atirando, ele... Calma lá, virando carregando... Tá passando a mão do chino no cara, véi! É, logo nas costas, faz hora e... Offer, ar aí! Toca! Manda em ajuda! TEM BETO! Aqui, maluco, que, ó! Latendo! Spike plantado! Vou pegar o salvo na... Vou pegar o salvo na faca! Pegar o salvo na faca! Ovo no meio! Vou pegar o salvo no meio! Vou levantar! Pega na faca, gente! TIGARAN! Resta um inimigo. Não vai dar. Último jogador vivo. Slut. Bloqueando visão. Você é braba. Por isso está matando igual a louca. É meio. Assista no meio. Spike aqui. Spike no chão. Granada. Ih, vai me matar aqui. É só você matar eles, que eles não te matam. Matou um. Fique em cima ao corpo do meu. Spike plantado. Está renda aí, meu. Desceu para baixo, foi de fuder, viu. Está me zoando, porque eu puxei uma doze. Não, eu não mato ninguém de doze. Pode jogar de doze, não vou jogar de doze. Então puxei uma doze aqui. Lá vai cá. Vai ser aqui, né? Meio aqui. Três meios, quatro meios. Falei que não ia ser aqui, cara. Confio no high-light. Oh, no! Último jogador vivo. Spike no chão, A. Caraca, acho que dois no meio. Você tem oito. Gol red! Uhul! Tá de opel corno. Tem o meio pra tá costa. Restam trinta segundos. Ai, cara. Estou nervoso. Ele foi tão ok. Mas eu nem falei mais nada. Eu acho que vocês falaram que deu. Deixa eu acabar aqui. Lá ele. Lá ele, cara. Pô, esse cara lá é mau. Ô, Fênix. Carrega nós aí, cara. Para de graça. Mano, pelo amor de Deus, cara. Eu estou dezesseis para dez. Tamo junto. Não, tá pouco. É mau, velho. Lá vai, cara. Clarão. Vai, cara. Na nada. Spike no chão, A. Carrega. Pô, não vem. Se fica daqui. A última não tá pronta. Pompinho na força. Pompinho na força. Ó. Fiz o meu. Fiz o meu. Levou o seu, mano. Fiz o seu. Que isso, velho. Caralho. Cadê todo mundo. Você bem viu, o cara já matou. Tá de hack. Vou denunciar. Acho que não acaba achando erro. Então, o osso aqui. Fica logo a braba. Ô, jean. Tô saúdia. Vai ver lá, rapaziada. Cuidado aqui. Ali. Não precisa não. Calma. Eu não tô aí pra te salvar agora. Vai ser aqui. Falei que não ia ser aqui, guys. Eu falei que não ia ser aqui. Spike plantado. A venenosa já é... Guys, tem um aqui. Tem um aqui, guys. Tem um aqui, tem um aqui. Você não matará meus aliados. Granada! Vai, fogo! Inimigo. Gastão mínimo. Carregando. Guys, aí tava janela. Janela, janela, janela. Granada! Último jogador vindo. Quase, mano. Que ótimo. Foi quase, mano. Valeu. Foi my bad, menino. Tava bem em costas. Tem cá. Tô no lugar pra esse cara logo onde é bom pra ele. Aqui. Viu? Recarregando. Ai, minha tira. Ai, meu Deus. Ai, meu batom. Nanada! Tinha mais um em cima. Gastão mínimo. Spike no chão. Meio. Último jogador vindo. Aqui, ó. No meio. Pera, óbvio. Não foi atrás dela, não foi. Não, mano. Não é grave não. Ficou em paz. Eles vão vazar por causa das minhas paradas. Eles vão perder a partida. Também tô jogando pra... Foda orgulhinha. É, vou entrar aqui na... 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 Oh, não! Nanada! Caraca. Menos sonhos. Caraca, de novo essa... Calma, Fênix. Tá sem vida, Fênix. Ah, era útil. Tem quatro minutos. Tem até um inimigo. Spike plantado. A gente já sabe, né? Avançou. Aí, cê quer ajuda no meu canal do YouTube depois, hein? Manda pra mim depois. Zé Priquita, pô. Meu nome aí, ó. Zé Passo Priquita. Aqui, aqui. Bota o senhor. Tem que cê mandar o link pra baixar também. Mas como que vai mandar o link? Não tem como cê sabe. Ah, não. Não acessa o link, mas eu procuro no YouTube depois. Tipo, com o link. Ai, putz do céu, mano. É, só escrever Zé Espaço Priquita e puxar isso. Atravessando. Senta aí. Aqui. Meio. Gastão. Aqui. Correu pra esquerda. Correu pra direita. Correu pra direita. Correu pra direita. Você. Olha o meu peito. Vai que não. Vou brilhar mais que o Jardim. Legal pra mim, Renan? Pai. Legal pra mim? Nem se eu vender tudo que eu tenho, rapaz, eu consigo comprar, mas se não comprar. Larga pra... Larga pra... Ele é desumilde. Meu Deus. Granada! Tem B. Geral no ar. Geral no ar. Geral no ar. Que isso? Cadê o cara no meio? Inset. Spike plantada. Esse é o meu mundo! Booty pronta. Vai com o Yoru. 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 Ó. Ela tá... Preciso de ajuda. Recaindo. Último jogador vivo. Ai, Yoru. Puta que pariu. Peru, né? Pode falar, velho. Match point. Estamos aqui porque somos os melhores. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Não te esqueça disso. Não te esqueça disso. Larga pra mim. Larga pra mim. Valeu. Bombinho já foi. Olha essa. Maluco no ar. Os dois e meio. Lá nada. Lá vai fogo. Plantão no ar, plantão no ar. Spike plantada. Resta aqui no B. Resta um inimigo. Só defusar, mano. Só defusar. Isso era importante. Tem uma arma aqui. Alguém quer? Te abençoe você. Toma. Toma essa é melhor. Melhor você com ela do que eu, vai. Você quer jogar de conta ou de vanda? Quero jogar com alguém aí. Joga com coisa. Não sei se... Pega ele. Mocaram no B. No A. Granada! Jogaram venenininho. Nois. Ai meu Deus. Sem vida. Veneno. O céu vai tá no meio. Spike plantado. Atenção mínimo. 100k. Tá no meio. Ele vai ultar, ele vai ultar. Eu vou, eu vou, eu vou pingar. Bora lá time! É que se ele me matasse na ult, entendeu? Eu ia voltar. Morte subi. Só que eu vou pro clara. Vou riscar logo de OP. Sou bom de OP. Sou bom de OP. Vou arriscar bom. Quer uma skin de AWP mano? Vamos pra escudo. Foi então. É que eu vou bangar ali pro senhor. Vamos lá. Bangar tu abre forte, tá? Bangar, bangar. Vai falar assim. Só quando eu falar, tá? Não abrando. 3, 2, 1, bangar. Valeu. Talvez seja aqui também. Tem, tem Felipe. Nem pensar. Granada! Clarão! Pega. Malucos no B. Spike no chão. Resta um mínimo. Chico. Spike no B. Malucos no B. Tira! Vitoria dos atacantes. 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 É uma trova. É a única esperada. Tamo junto. Tira!